Olá, boa tarde. Policiais militares do Comando de Policiamento Especializado da Capital embarcaram no início da tarde de hoje para Coari. Eles vão reforçar a segurança na cidade por determinação do comando da Polícia Militar do Amazonas. A medida foi tomada depois que um soldado da PM foi assassinado durante a madrugada na cidade. O grupo de 10 policiais militares decolou no fim da manhã do aeroporto Eduardinho, na capital. Na madrugada de hoje, o soldado Josué Mesa da Silva, de 37 anos, morreu com um tiro na cabeça e outro no peito enquanto fazia patrulhamento em um clube particular da cidade. Após a morte do colega, policiais militares de Coari chegaram a ameaçar paralisar as atividades em protesto às más condições de trabalho da polícia e o aumento da violência na cidade. Por meio de nota, o comando da Polícia Militar do Amazonas informou que as denúncias de falta de estrutura e equipamento para os policiais do 5º Batalhão da PM de Coari já estão sendo apuradas e serão solucionadas por meio da implantação do programa Ronda no Bairro. A nota também informa que a Polícia Militar está tomando as providências de auxílio funeral e assistência psicológica aos familiares do soldado que estava há 13 anos na corporação. Agora vamos mostrar mais um exemplo da imprudência de alguns motoristas no trânsito de Manaus. Esta manhã, uma tentativa de ultrapassagem em local proibido deixou o trânsito complicado na passagem de nível da Avenida Darcy Vargas com a Constantino Nery, na zona centro-sul da capital. Veja na foto o que aconteceu. O condutor da caçamba tentou passar entre um caminhão e um ônibus e acabou prensado entre os dois veículos. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas por causa da pressa do motorista, o trânsito ficou interditado por quase uma hora no local. Como a infração é gravíssima, o motorista da caçamba foi multado em R$ 191 e ainda ganhou sete pontos na carteira. A proposta de alteração do plano de cargos, carreiras e salários dos professores da rede estadual de ensino e também dos servidores foi assinada esta manhã pelo governador Omar Aziz e agora segue para apreciação dos deputados na Assembleia Legislativa. Se aprovada, a medida deve beneficiar 24 mil servidores da educação. A proposta foi assinada e entregue ao presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas diante de centenas de servidores da educação. Faremos com que as pessoas que estão há muitos anos dentro da educação, lecionando, educando os nossos filhos, eles possam ter esse ganho, não só o ganho financeiro, mas dar uma garantia para que eles, quando se aposentarem, se aposentem com um salário digno depois de servirem há muito tempo a todos nós. É uma maneira de engrandecer os professores que há tanto tempo estavam esquecidos, né? Que para ganhar um aumento de salário era muito difícil, tinha que fazer prova. Se aprovada pelos deputados, a proposta vai garantir melhorias na remuneração dos trabalhadores em educação por tempo de serviço, aumento na remuneração por aquisição de pós-graduações, além de beneficiar os trabalhadores administrativos e de serviços gerais. É um passo importante, a gente tem muito a discutir na carreira dos professores, precisamos continuar avançando, a educação precisa avançar nesse sentido para os próximos anos, mas a gente precisava dar um primeiro passo e um passo muito importante, muito firme e importante, que é com esse plano. Estamos um pouco mais animados, né? Principalmente nós que trabalhamos numa cozinha, que não é fácil, a gente sabe que o salário ajuda muito a gente ficar um pouquinho mais animado e dar mais ainda pelo nosso trabalho. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas afirmou que a proposta vai receber atenção especial do Poder Legislativo e deve ser votado em regime de urgência. Eu tenho muita felicidade em falar em nome dos 24 deputados, que a Assembleia sempre esteve ajudando a discutir exatamente esse plano. Então nós vamos agora recuperar o tempo perdido, vamos votar em regime de urgência, até quinta-feira estaremos remetendo ao governo do Estado e se Deus quiser, os salários que os professores, educadores, coordenadores, gestores receberão nesse mês de novembro já estarão inseridos nesse novo plano de cargos e carreiras e salários. Ainda de acordo com o secretário de Educação do Estado, o trabalho de elaboração da proposta com a participação de representantes da categoria foi indispensável para levar benefícios reais aos trabalhadores. E fizemos mais de 100 reuniões para que esse plano pudesse surgir. O sindicato debateu fortemente, pediu algumas coisas que não conseguimos atender ainda, mas tivemos muitos avanços. Os profissionais, os professores vão ser promovidos por tempo de serviço, não vai estar mais vinculado ou condicionado a uma avaliação de desempenho. Com isso, mais de 17 mil profissionais vão ser promovidos automaticamente com esse novo plano. A mudança no plano de cargos, carreira e remuneração vai beneficiar 24 mil servidores, com investimento de 60 milhões de reais do governo do Estado só no primeiro ano de implantação. Neste fim de semana, um novo grupo de médicos desembarcou em Manaus para trabalhar no interior do Estado. Eles fazem parte do programa Mais Médicos do governo federal. 113 médicos fazem parte desta segunda etapa do programa no Amazonas. Eles são cubanos e brasileiros formados em medicina fora do Brasil. Por meio do programa Mais Médicos do governo federal, vão atuar em 37 cidades do Amazonas. Entre as localidades, municípios distantes da capital, como Atalaia do Norte, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Lábrea, Eirunepé e distritos indígenas do Médio e Alto Solimões. Chegarão em cidades que muitas vezes não tem o médico, ou quando tem, é o médico que fica um dia pela semana, atende um horário, não tem uma presença constante naquela região. Isso, logicamente, dá um grande prejuízo à população daquela cidade, daquele município. Estaremos contemplando Médio Solimões, que fica na região de Tefé, onde tem aldeias e bastante distantes da sede desse distrito. Esta semana, o grupo de médicos deve receber treinamento para atuar no interior do Estado. São temas que, onde esses médicos já trabalharam, onde eles foram formados, não fazem mais parte da história da saúde pública. Por exemplo, malária, os acidentes por animais personentes, incluindo aí as de cobra, que merecem ser tratados dentro da lógica do acontecimento aqui. Os médicos serão encaminhados no início de novembro para as unidades de saúde dos municípios. A gente vem com o espírito e o coração aberto para o atendimento de saúde, para todas aquelas pessoas que mais precisam. O principal objetivo nosso é ajudar as pessoas que mais necessitam de atenção da saúde. Até agora, 54 municípios já foram atendidos pelo programa. A expectativa é que até abril de 2014, 600 médicos estejam trabalhando em todos os municípios do Estado. No próximo bloco do Bande Cidade, alunos e professores de escolas de tempo integral e que têm algum problema de saúde, contam com um cardápio diferenciado. E veja também, polícias militar e rodoviária reforçam as buscas ao casal e o filho de seis anos, desaparecidos desde a última sexta-feira na BR-174, rodovia que liga Manaus. A Boa Vista.